Música Vibrações Negativas Pensamentos infelizes e geram vibrações negativas. Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação. Não assimilhe as vibrações de descrença que contêm as palavras de revolta. O pessimismo lentamente exaure as forças de quem se deixa envolver por ele. Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção. Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza. Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar. Os eveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não ofereça sintonia aos que atravessam o dia, fechando o signo e o de todos. Pois é, nunca falha, né? A gente vai falar sobre a ansiedade hoje e o texto de abertura caiu perfeita, né? Não é que coincidência. Então, como eu disse hoje, o tema é sobre a ansiedade. E a gente vai dar uma olhada tanto pelo lado da psicologia também e depois vamos entrar no lado do espiritismo. Então, como sempre é bom a gente conceituar o termo, né? Então, a ansiedade, como nos diz o dicionário, ou a grande enciclopédia portuguesa, é um intenso mal-estado físico e psíquico, acompanhado de aflição e agonia. Então, para a psicologia, a ansiedade tem vários níveis. Ela pode ser apenas uma apreensão e pode chegar até os ataques e as fobias, melancolia, até a síndrome do pânico. Então, é um estado de agitação que impacta tanto o lado do motor, e a gente pode ver pessoas que têm a ansiedade no extremo, elas às vezes desenvolvem movimentos repetitivos mecânicos, elas nem percebem, mas também estão associadas no lado psicológico com um sentimento de natureza penosa, melancolia, angústia, desespero, até o pavor de certas coisas, né? E ela não é somente de hoje em dia. É uma condição, e a gente vai entender isso um pouco mais para frente, da imperfeição dos nossos espíritos. Essa condição de ansiedade que nós temos, ela é, na maior parte, resultado mesmo da nossa inadvertência como espíritos ainda que estão caminhando para a perfeição. Mas a vivência que nós temos hoje em dia contribui ainda mais para que as pessoas tenham ansiedade. A própria tecnologia, o próprio avanço que existe hoje em dia, as pessoas estão tentando o tempo todo fazer 20 coisas ao mesmo tempo. estão dirigindo mais para o celular, estão respondendo para o filho, não sei o quê, tentando o tempo todo na mídia social, gostando. E não se dão conta que tudo isso está começando a acumular esse sentimento de desespero, porque parece que nunca dá conta. Todos nós, hoje em dia, vivemos numa sociedade em um tempo que parece que o tempo nunca é suficiente. Mas, na verdade, se você olhar a essência da existência do ser humano, ela não mudou muito. As pessoas sempre tiveram outras coisas mais fundamentais que eram os contribuintes da ansiedade no passado, que é a preocupação da subsistência, dos relacionamentos interpessoais, de compromissos que você assumiu. Então, quando essas coisas não são muito bem administradas, a pessoa entra naquela ânsia de querer resolver tudo. Só que, hoje em dia, nós somos os principais contribuintes de adicionar em cima dessas coisas que são intrínsecas à convivência em sociedade, mas que não necessariamente são necessárias. Nós estamos contribuindo para a nossa própria ansiedade. Então, quando a gente entra nesse esquema de ansiedade, entra aquela reação que eles chamam de fly or fight, de lutar ou fugir. Fugir pode parecer a coisa mais fácil no momento, só que vai gerar problemas lá no futuro. O lutar pode ser bem penoso no momento, mas vai trazer benefícios. Então, se a gente olhar um pouquinho mais dentro do quadro da psicologia, quais são os sintomas da ansiedade? Então, fisicamente, a pessoa tem palpitação, aquela coisa que a gente fala, eu estou apertado no peito, a boca fica seca, às vezes até impacta a necessidade de ir ao banheiro mais vezes, a pessoa tem dor de cabeça e tal. E, psicologicamente, que é o lado que a gente depois vai fazer a conexão com a parte espiritual, é sentimento de medo, de pânico, e aquela tendência para pensar sempre em coisas negativas, dominando o pensamento. O que vem a ver exatamente com o lado que a Bia deu para a gente, ou seja, da sintonia dos nossos pensamentos, do que a gente está permitindo povoar a nossa mente. Então, a gente falou da ansiedade assim como um tema, assim como uma condição que acontece com todo mundo. E, até certo ponto, a ansiedade, se ela é pouca, ela é boa para a pessoa, porque, às vezes, é o que impulsiona a pessoa a tomar ação. Às vezes, é uma situação muito normal que as pessoas têm ansiedade, que poderiam ser evitadas, e, às vezes, elas aprendem, são aquelas pessoas que deixam todas as coisas para a última hora. Podia ter feito ontem, não fez, podia ter feito antes de ontem, não fez, agora está faltando 15 minutos, porque precisa ser feito. Então, aí bate aquele desespero. Às vezes, isso ensina a lição para a pessoa, poxa, a próxima vez eu não vou querer mais passar por essa sensação, então, eu vou me preparar antes. Só que existem tantos graus de ansiedade que alguns deles já são até considerados transtornos, pela medicina. Então, o transtorno, e aqui eu vou ler, porque eu quero ter certeza que eu estou falando exatamente, é um estado de ansiedade e apreensão contínua e irracional. Ou seja, não é só porque você tem um pouco de ansiedade hoje, algumas vezes na sua vida, que você tem um transtorno, né? Algumas vezes, desencadeando um medo agudo, chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autônoma, com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração, a atenção, a memória e o raciocínio. Ou seja, esse nível de ansiedade, a pessoa já está começando a ter um impacto na sua vida em geral, ela já não consegue funcionar de uma forma, vamos dizer, normal. E eles se classificam como cinco tipos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de pânico com agorafobia, agorafobia, que é o medo de sair de casa, agorafobia são as pessoas que não querem sair, ter contato com outras pessoas, fobia social e a fobia simples. E uma coisa interessante que eles fizeram, é que eles fizeram uma pesquisa, numa lista de aproximadamente 40 itens, que poderiam estar contribuindo para essa ansiedade, para essas ansiedades mais acentuadas, né? de uma pontuação de 0 a 100. E o que saiu lá em cima, por exemplo, a morte do cônjuge recebeu 100, ou seja, uma das coisas que pode causar maior grau de ansiedade na pessoa. O divórcio, 73. A separação conjugal, 65. A aposentadoria, 45. Então, veja bem, e isso é só uma amostra muito pequena do que esse estudo foi feito, né? Então, a vida vai, inevitavelmente, causar situações, e pela vida tu quer dizer nós, né? Porque nós controlamos a nossa vida, nós vamos nos causar muitas situações em que a ansiedade vai aparecer. Mas é importante a gente estar prestando atenção para ver se realmente é um estado temporário, ou se está se infiltrando e se plantando dentro de nós como uma condição mais constante na nossa vida. Então, o texto fala, inclusive, de Freud aqui, né? Que Freud, ele fala que a ansiedade era uma espécie de alarme, era um sistema de alarme que estava nos avisando de um perigo quando algumas ideias estão começando a alcançar a expressão consciente, ou seja, está lá dentro e, de repente, está começando a vir à toa, então a ansiedade é aquele alarme que a pessoa tem para tomar alguma ação. Naquele momento, a pessoa ou vai decidir enfrentar, ou vai tentar fugir da situação, né? E ele, do lado dele, estabeleceu três tipos de ansiedade. A moral, que ele fala que vem da censura do superego. O que é o superego? O superego é aquela parte do nosso consciente que rege como a gente se vê através da lente da sociedade, das coisas que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores. Então, quando esse superego entra em censura, ou seja, a gente se sente envergonhado, ou fez alguma coisa que você acha, nossa, isso é uma coisa que os meus pais nunca aprovariam, ou são coisas que vêm de lá de dentro, de que você foi acumulando ao longo da vida, né? A ansiedade real, ou seja, aquela percepção de um fato real que existe, que está para acontecer, e a ansiedade neurótica, que ele coloca que são as fobias, ou os medos que são persistentes ou irracionais, né? Então, pelo lado da psicologia, já se desenvolveu muitas coisas para tentar ajudar a pessoa a controlar a ansiedade. Uma delas é o relaxamento e a auto-hipnose, né? Então, aquela história de você tentar, através de exercícios, se relaxar, encontrar um espaço dentro de você mesmo, onde a ansiedade não está mais dominando, né? Então, e um extremo mais do que isso é a auto-hipnose. Muitas pessoas fazem tratamento disso para tentar desensitizar o lado psíquico da pessoa com relação ao impacto da ansiedade. São dois tratamentos que são muito efetivos, mas o mais importante que eles falam aqui, que é o que eu acho, que tem uma conexão com o lado espiritual, que eles chamam de programação neurolinguística. Que é, por exemplo, a gente tentar trocar, estruturar, como mudar essa estruturação da nossa experiência subjetiva. Ele explica que tem pensamentos que a gente traz negativos, que são tão enraizados no nosso subconsciente, que a gente tem dificuldade de se libertar deles. No lado racional você entende que eles não têm sentido, mas no lado emocional você não consegue se livrar deles. Então, essa programação neurolinguística é como você colocar um pare no meio desse ciclo e quebrar ele. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a dizer nossa, eu posso talvez morrer durante um ataque de pânico. Então, a reprogramação neurolinguística fala para você dizer não, pare. E troca o enfoque e fala isso. Não, eu já passei tantas vezes por isso e nunca me aconteceu nada. Isso é uma coisa inofensiva. Porque muitas vezes esse pensamento que vem na sua cabeça você não tem controle. Então, é uma reprogramação para você quebrar aquele ciclo negativo e às vezes esse pensamento é recorrente de experiências da infância, por exemplo. Que quando você era pequeno toda vez que tal coisa acontecia tinha um resultado negativo. Então, você meio que se autotreinou que toda vez que aquilo acontece alguma coisa negativa vai acontecer. Só que às vezes isso não é necessariamente sempre desse jeito. Só que aquela programação é como se fosse um disco quebrado. Está sempre passando, passando, passando. Você chega num momento que inconscientemente se você percebe uma coisa semelhante com isso a tua reação já vai ser a mesma até aquela época. Então, você se reprogramar. Então, como a gente enfrenta a ansiedade? É como você pensar que o passado ou coisas que aconteceram no passado que nos trouxeram angústia, nos trouxeram preocupação ele já não existe mais. Nós nós temos a possibilidade de interpretar aquelas coisas do passado com outras imagens, imagens mais positivas que nos ajudam, então, a enfrentar a ansiedade. Existem muitos casos, por exemplo, de pessoas que eram extremamente ansiosas, por exemplo, e jamais fariam uma palestra na frente de ninguém porque teriam um pavor e tal. E com o treinamento, com a aplicação desses métodos da psicologia, são extremamente... hoje são palestrantes impressionantes que conseguiram vencer essa ansiedade e essa fobia. Então, vamos falar agora como é que tudo isso conecta com o lado do espiritismo. Porque nós sabemos que o corpo físico, vamos dizer, na maior parte das vezes, a manifestação do corpo físico já está sendo porque alguma coisa no espiritual se manifestou já há um tempo. Começa pelo lado espiritual e o lado espiritual, então, essas manifestações da ansiedade do lado espiritual podem ter uma origem do lado espiritual. E o próprio Evangelho, no capítulo 5, fala sobre bem-aventurados que são os aflitos. E é aí, então, que a gente vai fazer a conexão. Porque nós sabemos que as aflições do ser humano são inevitáveis na situação que nós nos encontramos hoje em dia. No nível de evolução que nós temos hoje, essas aflições não têm como ser evitadas. Mas a gente vai ver também, um pouquinho mais lá na frente, duas classificações bem claras dessas. As que são responsáveis e as que realmente são resultado do que nós chamamos de karma de outras vidas. Então, como falava Mateus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, a justiça das aflições, conforme nos deixa o Evangelho, ela só pode ser realmente entendida se a gente levar em consideração a vida futura. Porque se você não leva em consideração a vida futura, já levando em consideração é muito difícil a gente compreender a conveniência de se sofrer para ser feliz. Porque ninguém gosta de sofrer. Só que o que Jesus deixou é que feliz daqueles que estão sofrendo aqui, porque do outro lado nos espera coisa melhor. Porque nós estamos aqui para ressarcir dívidas, para nos melhorarmos como espíritos. Se todos nós já fôssemos bonzinhos, sem desejar o mal para ninguém e tudo, a gente não estaria aqui. Então, é... Mas, mesmo assim, a gente se pergunta, por que, então, uns sofrem mais do que os outros? Por que tem uns que vêm com tantas coisas, outros que vêm com tão poucas coisas? Obrigado. eu pensei que era só eu que estava sentindo o calor dos espíritos chegando aqui? Eu estava aqui, eu estava aqui também, com os olhos, eu falei, quem vai ser alma caritosa que vai ligar lá? Eu não sou nada. agora, eu pensei que eu percebi. Eu já gostei. Por que que para algumas pessoas nessa vida tudo parece ser tão difícil de conseguir, enquanto para outras, como diz aqui o texto, o mundo parece que sorri para elas o tempo todo? Essas desigualdades elas provêm das nossas próprias ações. Quando nós entendemos que nós somos todos espíritos que foram criados simples e ignorantes pelo Pai, com a mesma capacidade e a mesma oportunidade de se tornar espíritos puros, mas que Ele nos deu o livre-arbítrio para tomar as decisões enquanto aqui na Terra do que fazer, começa a ficar mais claro e nós acreditamos de que a vida não é uma só, começa a ficar mais claro então que a partir do momento que aquelas duas almas foram colocadas ou foram criadas pelo Pai, a trajetória delas vai ser diferente. Porque elas vão ter a possibilidade de escolher o caminho a seguir. Do mesmo jeito a gente pode fazer o paralelo naquilo que a gente tem filhos. os filhos saíram dos mesmos pais. Como é que de repente um vai por aqui e outro vai por aqui e para esse aqui parece que tudo é tão fácil, para esse aqui tudo é tão difícil. Porque são almas diferentes. E o retorno aqui para cada uma daquelas almas tem como se fosse uma receita mais ou menos que foi vinda acordada por eles mesmo na maior parte das vezes sobre as dificuldades que vão ter que ser enfrentadas nessa encarnação como forma daquele espírito 1. ressarcir dívidas com as pessoas que estão em volta dele e 2. continuar o primoramento do espírito dele mesmo. então quando a gente olhar e tentar classificar quais são as situações da vida que nos causam ansiedade e tentar separar elas essa ansiedade é devido a minha própria ação tomada eu sou responsável versus coisas que vieram da minha existência anterior sem dúvida nenhuma esse lado aqui predomina a nossa falta de atenção diária as coisas que realmente são importantes para nós ao invés das coisas que são convenientes para nós muitas vezes são os que nos causam ansiedade porque que as pessoas hoje em dia tem muita ansiedade a maior parte dessa ansiedade hoje em dia está atrelada a coisas materiais é a ansiedade ou aquela aquele pensamento constante de não não vou ter suficiente ou quero ter mais ou porque fulano tem isso e eu não tenho então isso já gera uma ansiedade desnecessária por quê? porque é falso e onde é que está a diferença disso você o que está sendo ignorado aí está sendo ignorado o lado de você colocar na mão de Deus e ter a confiança de que o que é necessário para você desde que você se esforce e trabalhe seja honesto tudo vai vai aparecer agora o que é necessário para você não é necessariamente o que você acha que é necessário para você o que é necessário para você ele conhece melhor do que ninguém então quando essa necessidade que nós temos aqui não coincide com a que ele sabe que nós precisamos aí é onde nós temos que aceitar que existe uma razão para isso uma razão para essa diferença e colocar e aí é onde entra você ter a fé porque para mim a ansiedade muitas vezes é a falta de fé você entrar no desespero é você não ter a fé porque quando você percebe que você está trabalhando está sendo honesto está fazendo está batalhando e aquilo que você almeja tanto não está acontecendo aí tem que entrar a fé porque provavelmente aí é que está a conexão com uma causa anterior porque se você realmente está fazendo tudo o que você pode fazer o que já para começar é difícil porque a gente consegue encontrar 200 mil desculpas para dizer que a gente fez tudo o que tinha que fazer mas será que a gente fez mesmo? será que a gente se importou mesmo da forma que ele deveria ter se portado? mas vamos considerar que sim vamos considerar que você fez tudo o que você tinha que fazer do jeitinho certo você não invejou o outro não passou a perna de ninguém trabalhou duro ajuda quando pode não sei o que e aquela coisa que você almeja tanto não está acontecendo seja o que for aí a gente tem que ter realmente a fé e a crença de que deve ter acontecido alguma coisa uma outra encarnação que para essa isso não vai acontecer para mim não está nos meus planos e ao invés de se revoltar tem que dar aí é onde entra essa parte que eu achei a conexão com a reprogramação neurolinguística por quê? porque aí a gente entra ai coitadinho de mim pobre eu fiz tudo nunca acontece comigo ai coitadinho de mim não para para aí e fala tá bom não está acontecendo é uma coisa que eu queria muito então pai me dá forças para entender e para conseguir aceitar o fato que você não vai ver para mim agora e continuar indo para frente porque o que você pode estar nesse momento é pondo tanta energia naquela ideia tão fixa que você está deixando de ver outras dez oportunidades de coisas melhores que estão ao teu lado e aí você está pondo só a sua energia naquilo ali você nem vê as outras coisas então aí é onde está o lado de você entender que se realmente não existe uma explicação ou você não consegue encontrar uma explicação você precisa crer de que se você se acredita como espírito imortal de infinitas vidas já passadas e outras tantas por passar e que nós somos todos imperfeitos alguma explicação tem só que a gente não sabe nesse momento então aí entra com o tempo acho que conectar com a semana passada a paciência a gente é muito impaciente a gente quer ter todas as respostas agora só que muitas dessas respostas se nos fossem dadas no momento nos causariam mais problemas do que nos ajudariam a gente não está preparado para escutar então como a gente lida com a ansiedade dos dias de hoje primeiro é ter consciência de que a ansiedade sempre vai existir enquanto nós formos espíritos imperfeitos ela vai existir segundo é entender de que nós temos controle a maior parte das vezes sobre as coisas que nos dão ansiedade então vamos começar a nos monitorar um pouquinho melhor e tentar fazer a pergunta a nós mesmos por que que eu estou ansioso nesse momento qual é verdadeiramente a razão é o fato que está aqui na superfície ou é alguma coisa que está lá dentro mais no fundo que a gente fica empurrando né você fala não vai sair eu lido com você eu lido na semana que vem hoje eu não estou afim porque enquanto se tem alguma coisa que é mais vamos dizer básica que a gente não está lidando enquanto você não lidar com aquilo é a mesma coisa que você tratar o sintoma de uma doença mas não a causa então a gente precisa começar a trabalhar e entender qual é a verdadeira causa isso não é só do lado espiritual não a gente tem que rezar tem que orar tem que fazer evangelho em casa o centro ajuda muito mas as vezes precisa ajuda de uma pessoa profissional fazer uma consulta com um psicólogo entender o que está contentado entender onde é que está ou se autoconhecer é a melhor arma que existe para a nossa evolução conhece-te a ti mesmo né e aí o outro lado disso é então tá bom estou trabalhando em tudo isso e tal sei que vai acontecer como é que eu lido com isso então aí é você se realmente a ansiedade é uma coisa que tem a tendência de te controlar é você desenvolver essas ferramentas que podem te ajudar no momento como relaxamento como essa reprogramação mental mas uma coisa extremamente importante é vigiar o nosso pensamento que é o que a Bia deu lá no começo por quê porque nós somos tudo um monte de anteninha né conectada com o lado espiritual e se a gente sabe então que a gente teve desavenças aí com pessoas em vidas passadas não sei o que isso não significa que elas estão todas aqui com a gente de novo nesse mesmo momento a grande maioria delas está do lado espiritual e se a gente tocar essas anteninhas tudo né ligada mas o nosso pensamento está sintonizado com coisa ruim eles vão querer utilizar essa possibilidade de influenciar os nossos pensamentos para nos causar ansiedade então como a parte da ansiedade também vem da falta de atenção nós temos os nossos pensamentos e no que a gente gasta tempo pensando não gaste tempo pensando nas coisas em que você não possa ou ajudar ou mudar porque tem tantas outras que você pode que você está deixando de lado que é um desperdício de energia e se a ansiedade está vindo parar elevar o pensamento até o pai e se dá a permissão de sentir a ansiedade falar olha estou sentindo ansioso ansiosa pai não sei porquê me ajuda a entender o que está acontecendo mas mais que tudo me dê forças para passar por essa fase se alguma coisa que está vindo que eu estou começando a ter a sensação disso então me prepare para que eu possa pedir ajuda a gente às vezes acha que nós não somos merecedores da bondade do pai e em parte é porque a gente tem grande consciência do e quão imperfeito nós somos mas outra vez eu vou fazer o paralelo se você é pai e é mãe por mais imperfeito que os seus filhos sejam se eles pedem ajuda vocês não ajudam então será que o nosso pai quer toda a perfeição todo o amor todo o entendimento se a gente levar o pensamento e pedir ajuda por piorzinho que a gente seja em comparação aos outros será que eles não vão nos ajudar claro que vai só que a gente precisa saber pedir de coração e precisa saber aceitar o que vem desse pedir né porque muitas vezes a gente pede pede errado ele mais uma vez entende que a gente ainda é meio torto então ele ajusta o pedido e manda o que a gente precisa só que não era o que a gente estava esperando aí a gente fica bravo com ele mas não foi isso que eu pedi me dá culpa é exato você está falando de pensamento o André Luiz tem uma frase que eu adoro que ele diz o pensamento quando a imagem a imagem atrai semelhante é vai ver aqui você é meio negativo não vai ver pensamento forma né por isso o Espírito tem que falar que o pensamento é pensamento forma no momento que você pensou uma forma se criou daquele pensamento e o que aquela forma tem ela se projeta e se é uma coisa positiva pra quem você pensou aquilo ou a situação que você pensou aquela projeção chega mas se ela é negativa ela chega também e os os semelhantes se atraem então se você está criando essas formas pensamentos aí nebulosas e negativas está cheio de gente do outro lado prontinho opa vamos juntar esse entendeu então como outros estudos já foram feitos ou outras palestras uma grande parte dos distúrbios emocionais que hoje em dia ficou muito fácil ser tratado só através de medicamento existe a necessidade de se trabalhar o lado espiritual eu acredito muito no fato de que se os remédios e a medicina pra esse lado existe hoje existe por causa da permissão do pai senão não teria sido inventado então não é dizer que a gente tem que ignorar e falar não se eu estou com depressão se eu estou com ansiedade não sei o que eu não vou tratar mas se você só tomar o remédio você está outra vez só cuidando do sintoma só o sintoma você precisa cuidar da causa raiz e essa causa raiz podem ter várias só que se você ficar só no remédio é só um paliativo né e você até pode hoje em dia com o avanço da medicina viver uma vida inteira bem só tomando esse paliativo só que você não trabalhou o que você precisava ter trabalhado pra não ter que voltar outra vez com aquele mesmo problema porque se aquilo está com você hoje em dia é porque precisa ser trabalhado ninguém deu aquilo de presente pra você se você não merece se você não pediu as vezes então é aquela é a combinação nós sempre falamos aqui né que o dia que realmente a medicina e a ciência se aliar ao lado espiritual as possibilidades vão ser infinitas o dia que realmente a medicina entender que você precisa tratar do corpo porque chega um momento que a disfunção do corpo é tanta que se você não equilibra o corpo você não consegue trabalhar o espírito mas por outro lado se você não trabalha o espírito você não vai evitar que isso não volta a acontecer de novo é um ciclo vicioso e mais e mais a gente está vendo hoje em dia a medicina se aliando ao lado espiritual no Brasil principalmente muitas hospitais já tem grupos de passe médicos que são espíritas que fazem o tratamento da medicina mas ao mesmo tempo fazem passe com os pacientes então a gente está vendo que trabalhar o lado espiritual é tão e mais importante do que só cuidar do sintoma do aparelho físico tá então como conclusão de hoje é que a gente vive numa sociedade caótica só que nós temos sobre uma parte desse caos então não vamos adicionar desnecessariamente ao caos que já está ao nosso dedão que a gente não tem controle aprendam a se desconectar um pouco tá a gente usa está grudado nisso 24 horas por dia aprenda a relaxar a desfrutar da natureza um momento tira uns 10, 15 minutos por dia senta a gente mora num lugar tão lindo gente São Diego num lugar tão privilegiado aprecia o pôr do sol aprecia uma manhã tranquila escuta o pássaro agradece a Deus pela natureza por tudo que está ao nosso redor aprenda a se desconectar tanto das coisas que a gente parece que está tão assim desesperável porque amanhã você pode voltar aqui e aí já vai ser tarde demais pelo menos pra essa vida mas tem muitas outras pela frente né e se nós os seres humanos só valorizamos o que não temos e o que perdemos é o que temos né vamos aprender a valorizar então o que sim temos que é muito né então é isso muito obrigado a todos pela atenção